Sejam bem vindos ao canal GAMES FIXES Não se esqueçam de dar um likezinho e subscrever o canal muito obrigado Sejam bem vindos a mais um vídeo do canal GAMES FIXES Espero que gostem do game Subscreva o canal, deem um like se tudo de vos agrado E pertinhem para as vossas redes sociais Muito obrigado Bons vídeos e bons games E até a próxima Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.